e fala galera seja muito bem-vindo no canal mas novidade para nós a capitalização do mercado tá subindo galera valorizou quase 5% agora 2,59 trilhões de dólares quando acordei hoje da manhã acima de 70 mil o bitcoin xrp 53 centavos galera xlm 11 centavos vamos ver os demais aqui é o vet 3 centavos de lis 12 centavos xdc 3 centavos galera começando aqui ó cripto barb compartilhou esse aqui caso sobre se contra rippo assim que apresentou sua resposta a rippo nesse pedido de fechar o caso se quer prolongar esse caso galera eu não sei não olha esse aqui se passar não aliás se ficar como chama esse lena se esse lê fica em vigor né e se lê de bachin e das américas não o brachina americana o projeto de lei a bracha americana né se esse entrar em vigor isso tiraria o poder da da seq sobre a rippo né sobre xlp né aliás xrp perdão e os outros não o empreendimento de criptomoeda não tá isso como estelar na xlm xdc ou os quase tudo né tipo de ativos digitais né então quem vai fazer a regulamentação nesse nesse indústria não grande chance a ddc se não ou sei lá os outros a corpo governamental mas tirando a signa por favor cripto barb de novo compartilhou esse aqui ó e por lança fundo brasileiro para apoiar projetos locais né a desenvolvido né por volta do ledger do gcrp e o banco central do brasil está prestes a finalizar as regulamentações de criptomoeda esse ano né o que o brasil gregos falou 2024 será grande para xrp e é o mesmo assunto não relacionado aos fundos não dos fundos de de projeto lá no brasil olha esse aqui e por lança fundo no brasil de apoio nos projetos locais né aí por aí empresa de ser empresa de serviços e pagamentos de criptomoeda revelou recentemente um fundo local para apoiar o brasil nos projetos baseado usando ledger do xrp o xrp blockchain de a tradução tá meio esquisito é não o xrp né nesse ativo ativo nativo nesse black chain não o ledger do xrp julia hittner não o gerente de programa nos projetos voltado no ledger do xrp né diz que o brasil e o primeiro país onde eles implementaram um um trabalho estratégico trazendo né fazendo o país mais aberto nos iniciativa de black chain é muito interessante não o brasil mesmo não é muito muito avançado né os pagamentos instantâneo não pagamento liquidação compensação quase instantâneo nesse iniciativa pix e realmente um a um marca né que os outros países eles usam outros países eles usa como referência não nesse pagamento instantâneo agora eles não banco central do brasil a vão fazer a moeda a cbdc não moeda digital dos bancos central chamada dredx não não vai demorar eles vão implementada ou eles querem avançar muito nesses iniciativas não envolvendo as grandes universidades né nesse iniciativa da hipo o bri né university black chain research initiative envolvendo o fgv né o usp e os outros grandes universidades galera continuando aqui o rap of carnaman compartilhou isso aqui ó dois parceiros da hipo né alfardan exchange e ria money transfer expandirão seu relacionamento com em mesas internas para embrados árabes unidos dos locais de 200 mil né mais de 200 mil da ria com um pagamento em dinheiro nenhuma das duas utilizações né que conferma xrp ok né no momento não ainda mas logo logo a gente vai descobrir que por atrás não quem está fazendo a transferência nesses remessas e o xrp galera nosso amigo gustavo diniz compartilhou isso aqui ó ripple hashtag xrpc né será que esse é o moeda estável que a hipo está falando né que eles entraram nesse indústria e xrp captain compartilhou esse aqui ó moeda estável da hipo xrpc vai trazer trilhões de dólares em volume valor do xrp mínimo valor do xrp mínimo 100 dólares né incrível galera não tem esse xrpc mas tem esse também né qual será a verdade galera ripple para nomear nova moeda estável moeda estável chamada da hipo rl o cd não qual será a moeda estável da hipo rl o cd ou xrpc né grande chance esse galera né a mais recente marca registrada da hipo registrada em sete de maio na esse mês galera sugere um rótulo de rl o cd estável com potencialmente sendo rl o cd né isso significa ripple labs dólar americana da ripple labs né tá aqui clicando nisso aqui leva nisso aqui ó trademarks não as marcas né das empresas né rl o cd opa representada pela olívia maria barata é uma avogada uma avogada nesse empresa de advocacia né de cadê aquele que lá que o patrick townsend em estaton l lp procurando esse olívia maria barata no link in aparece aqui ó ela é formada no universidade de duque né o que ela faz por 23 anos né isso que ela faz só registrar a marca e defender né garante que ninguém usa aquele marca né isso que ela faz não por 23 anos galera não é um veterano nesse indústria de registrar a marca não fazer um patente não deixar sólido a marca de uma empresa olha esse aqui ó dono nesse marca nesse trade marco ripple labs tipo de entidade legal corporação o dia sete de maio não poucos dias atrás galera isso é um não prova que realmente a ripple está trabalhando por um tempo não é um novo produto na grande chance que a moeda estável mesmo galera até aqui ó vamos traduzir isso aqui serviços financeiros elétricos nomeadamente serviços monetários para receber e desembolsar pagamentos e presentes em moeda virtual e digital e tokens digitais de valor determinado por moeda fiduciária através de uma uma rede de informática na rede de informática na rede de informática na rede de informática que é o blockchain né moeda fiduciária na determinado por moeda fiduciária que é o dólar americana né que representa uma moeda virtual né ou qualquer token digital né que tem valor né e os demais informações aqui galera incrível continuando aqui olha esse aqui o jactual é de um jacob de rippler o economista de instituto de análise de serviços financeiros de malta chama moeda estar da rippo comum quem change a galera né um e como chama game changer em português é que que não que muda totalmente o jogo né De Meier Enfatiza que o XRP Continua a ser um componente Vital Sempre tem Todos os trabalhos da Ripple Sempre voltam no XRP galera O que o Brad Darlenehouse falou Eles vão trabalhar forte Para trazer demanda Muito alto nesse moeda XRP Trazendo muito demanda Mantendo mais ou menos O fornecimento da Oferta da moeda A tendência a preço sobe galera Olha esse aqui É gostoso Não é que Informação repetida Não é uma informação que A gente já está cansado De ouvir Nas analistas Visão, previsão nesses caras É gostoso De ouvir De ver Esses artigos Que saem Tais como esse Analista Preve O preço Do XRP De fazer 2000% De ganho Ou seja 20 vezes Galera O alvo É 15 a 20 dólares 15 a 20 dólares Com preço agora 50 centavos Isso Não só Dois Não só 20 vezes Isso pode levar Até 40 vezes Galera 40 vezes 4 mil por cento Ou Se A gente Fica no lado Mais conservador 20% Eu aceito Galera Qualquer investimento Que você faz agora Faz 20 vezes Você não acha isso No Qualquer mercado Qualquer indústria Se você vai lá No ações Se vai lá No produto Dos investimentos Dos bancos Eles e eles E ah Não sei o que Você não faz isso Ou em curto prazo Galera Não Se você Investir agora Mas se A gente já está aqui 4 ou 5 anos Olha esse aqui XRP Captain Compartilhou Esse aqui 130 dólares E um Vela Vela de Deus 130 dólares 20 dólares E eu aceito Olha esse aqui Mais um A visão De um analista XRP Pode alcançar 154 dólares Galera Temos que Por que eu Mostro isso aqui 10 dólares 15 dólares 20 100 150 Porque Eventualmente O mercado E gigantesco Se o mercado O gigantesco Potencial Nesse moeda Para valorizar E enorme Galera Só que Não é um caminhada Reto Ele valoriza Corrige Ou corrige muito E depois Valoriza Valoriza muito Corrige muito Valoriza muito Corrige E assim E assim A tendência Nessa indústria Não existe Corrida Direito Se a gente Olha Corrida Do Bitcoin Bitcoin Valoriza 63 Não Valorizou Acho que 2021 Chegou 63 mil Caiu Para 48 mil E depois Chegou De novo 70 Caiu De novo Chegou Acho que 52 53 mil Agora Voltou 70 Não existe Uma corrida Nesses moedas Direito Vai ter Subida Valorização Vai chegar O momento De correção O ponto Nisso aqui Temos que Fazer um plano Se chega 15 20 Dólares Não Venda Tudo Eu sugiro Não venda Tudo Mas venda Tira Lucro A gente Sente O sabor Do nosso Sacrifício Durante Nessa jornada 15 20 Dólares É um Excelente Ponto De Tira Lucro E Guarda Alguns Aí E Quando Chega 50 80 100 Dólares Tira De novo Mas Não venda Tudo Porque Se você Venda Tudo Vende Tudo No 20 Dólares E Depois 3 4 Meses Chega 50 Dólares 60 Dólares A moeda É um Grande Arrependimento Galera Acredito Em mim Galera Espero Que Vocês Gostaram De A atualização Deus Abençoe Todos Até Próximo Vídeo Galera